A empresa Sumatogrossense Aço e Aço, distribuidora dos produtos Feral Metalúrgica, participou da Decom MS, apresentando toda a linha de aço para construção civil. Nós produzimos coluna, telas, toda a linha de vergalhão, e hoje estamos entrando na linha estrutural, que são as vigas Is, que é um produto diferencial no mercado. Fazemos o corte-dobra, que é a sua obra sob medida. Somos distribuidores dos produtos Feral Metalúrgica, que é uma indústria do Estado. Então, o nosso processo todo, ele é literalmente Sumatogrossense. A Aço e Aço presta um importante serviço. Afinal, é ela que dará sustentação à estrutura de sua obra, com qualidade e responsabilidade. Nós trabalhamos hoje com a linha sob medida. O que é? Gera economia de tempo e dinheiro na sua obra. Então, hoje o nosso foco é a economia. Música